Exatamente, o acidente aconteceu por volta das 2 horas da tarde desta quinta-feira. O homem que conduzia a aeronave não possui a documentação necessária para pilotar aviões. Ele foi identificado como Gabriel da Silveira Garcia, de 20 anos de idade. Ele foi socorrido por moradores da área, não corre risco de morte, mas também não está sentindo as pernas. O proprietário da aeronave foi localizado, identificado e levado ao 68º Distrito Integrado de Polícia. Tudo porque ele permitiu que Gabriel pilotasse o avião sem o brever.